Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com o secretário-executivo de EIP do IBP, Antônio Guimarães, o executivo com grande experiência da IHS, Ricardo Bedregal, e o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Hélder Queiroz. Bom dia, Antônio, Bedregal, Hélder. Bom dia. Bom dia, bom dia. Queria começar fazendo uma colocação sobre as janelas energéticas mundiais, que se abrem e se fecham com velocidade e que a gente não controla isso. E, aparentemente, o Brasil ainda tem dúvidas de como monetizar essas reservas e esse petróleo todo. Então, vai por um caminho, depois vai por outro, a gente balança um pouco. E eu conduzo para o Bedregal a primeira questão. É suficiente ter-se uma geologia dita espetacular? Bom dia, bom dia, Capitão. Não é a condição ser equilibrada não para que um país tenha todos os benefícios que esses recursos podem trazer para o Brasil, nesse caso. Então, eu acho que o melhor exemplo disso é a Venezuela, a nossa vizinha aqui ao lado, que tem os maiores recursos de petróleo do mundo, e está num estado, vamos dizer assim, caótico, e também não aproveitando, ou seja, os benefícios que isso pode trazer para o país. Ou seja, a gente tem visto a Venezuela com sua produção decaindo ano após ano, com todas as suas operações praticamente entregues, ou seja, ao relento, fazendo com que esses recursos não tragam benefícios à sociedade. Então, eu acho que a gente já tem discutido com outras pessoas também, com o próprio Antônio, ou seja, o país precisa tornar-se competitivo e também ser dinâmico quando fala a palavra competitivo. Então, tem que também estar alerta, não só aqui, as outras nações também estão fazendo em forma de competir por um recurso que é finito, que é o dinheiro. Então, tem regras claras quanto a questão de controle local, regras claras quanto a questão fiscais, e estabilidade tanto do campo fiscal e regulatório. Então, isso acho que é um começo do jogo, para que também nós possamos olhar não só para dentro, mas olhar o que também está acontecendo lá fora. Então, a gente tem hoje, talvez no futuro próximo, a questão de pique-mento que possa ocorrer, onde a competição também, para estar neste grupo de produção, vai também aumentar. Então, hoje o Brasil tem, eu acho que, sorte de ter recursos do pré-sal e outras, mais de 50 bilhões de recursos recuperáveis, eu diria até muito mais do que isso. Então, assim, como trazer esse benefício, primeiro, à terra, e transformar isso em riqueza para o país e para a população. Então, a geologia não é condição suficiente. Não é suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. Ela é o morte. Agora, aproveitando, e antes de continuar com os outros, quer dizer, Venezuela tem uma reserva aprovada, dita, de 290 bilhões de bairros. Brasil, 12 bilhões de provada, e Estados Unidos, 39 provada. Só que no Brasil, se você olhar as descobertas que ocorreram só no pré-sal, a gente tem mais de 50 bilhões de recursos recuperáveis. Só no pré-sal. Já passamos nos Estados Unidos, então, nesse caso, porque tem 39 lá. Só que nos Estados Unidos, a gente ainda conta também com o recurso da bacia permiana, que só com o advento da tecnologia de Anconveston, já conseguia, ou seja, bucar recursos recuperáveis da ordem de 60 a 80 bilhões de bairros de ônibus equivalentes na bacia permiana. Então, ou seja, aí, talvez, mais tarde, a gente possa também discutir um pouco de como é que a tecnologia também pode auxiliar, ou seja, a melhoria, vamos dizer assim, desse recurso. Ainda dentro desse ponto, que eu acho interessante complementar, é toda uma questão de visão. Isso que a gente já tem mapeado hoje. Então, talvez o Brasil ainda não se percebeu, talvez, dentro dessa sua pergunta, o Brasil hoje é uma grande potência em produção de petróleo. E a gente ainda não se percebeu, como nação, que nós temos esse potencial. O Bedregal está falando em 50 bilhões de barris no pré-sal. Existe um estudo da universidade que... O E.R. Jones, Cleveland Jones e Chaves. Que fala em 100 a 200 bilhões de barris. O volume potencial, né? Quer dizer, veja, qualquer que seja o número, se a gente tiver errado, que não seja 200, que seja 100, é um volume que, provavelmente, o Brasil, assim como os Estados Unidos, a gente está falando de produção para mais de 100 anos de petróleo. Então, acho que essa que é a grande questão. O Brasil hoje tem que se enxergar como um grande produtor de petróleo e ele tem que ter regras e jogar o jogo dos grandes produtores. Isso. Só para dar um complemento também, entrando na pergunta, que é central e muito bem colocado para a gente iniciar essa conversa, a geologia é um ponto de partida, mas a indústria do petróleo vive em permanência da necessidade de ampliar o conhecimento geológico. Então, se você passar de uma boa geologia, se você não tiver conhecimento tecnológico, a gente não vai ficar lá. E para você ampliar em permanência, e eu sublinho assim, em permanência o conhecimento geológico, aí você precisa de uma série de condições, algumas delas o Ben-Gregal já elencou aqui, mas é essa necessidade de ampliar o conhecimento geológico que vai servir depois para você atrair. Gosta ter a riqueza, Nelda. Tem que conhecer a riqueza. É isso. E só mais um ponto em relação a isso aí. Primeiro, como a gente falou, o Brasil realmente hoje faz parte, vamos dizer assim, do clube de primeira linha na questão de recursos. Além disso, o pré-sal foi abençoado por ter alto volume e alta produtividade, fazendo com que o custo de produção para o barril seja muito competitivo, não só em relação ao cheio oil e gás americano, quanto também aos países árabes que são os mais competitivos. Então, ou seja, num clube que vai ser diminuto no futuro, o Brasil pode fazer parte desse clube. Agora, outra coisa que também tem que chamar a atenção, e daí a necessidade de também atrair capital estrangeiro, é que para nós desenvolvermos só o que já está descoberto em desenvolvimento até 2030, nós vamos necessitar de pelo menos 250 milhões de dólares de CAPEX. Então, ou seja, a Petrobras ou o governo brasileiro não pode sozinha fazer isso aí e pensar que pode fazer isso. Então, ou seja, a necessidade de capital fora do nacional é mista para que isso possa acontecer. E é onde eu queria fazer a pergunta para o Antônio, aproveitar. Existem janelas de oportunidade para o petróleo ou isso é uma falácia? Bom, aí depende do cenário de cada um, mas eu acho que o que existe uma convergência hoje no mundo é que todos, vários analistas, várias empresas, têm se manifestado no sentido de que começam a demonstrar que dependendo do cenário que você analisa, começa a se falar no pico de demanda. Talvez no passado, acho que todo mundo passou por essa discussão no passado, é que todo mundo enxergava que o mundo passaria pelo pico de oferta de petróleo. Então, o grande temor mundial era que, na verdade, ia faltar petróleo. Então, o que algumas nações fizeram ao longo desse tempo, com esta visão de que ia faltar petróleo, eles dimensionaram as suas políticas para esse cenário. E o que isso significava? Controlar as suas reservas. Quando você passa nessa discussão a analisar que a possibilidade de hoje não é mais faltar petróleo, na verdade, você passar por um cenário de abundância de petróleo, porque você atingiria o pico da demanda, o que acontece pós-pico da demanda é que você tem que ter um outro tipo de política para enfrentar esse cenário. E por que se fala em pico de demanda? Só para a gente explorar um pouco esse tema. A gente fala hoje que o mundo assinou COP21. Os países têm um compromisso com o aquecimento global. Todos falam em conter o aquecimento e não só conter, mas reduzir em dois graus o efeito estufa que já acontece. Isso se fala em 2050, 2070, que é o pacto de Paris, em se reduzir dois graus dessa temperatura média. Como é que você faz isso? Todo mundo sabe que o carbono, a emissão de CO2, é um dos grandes causadores do efeito estufa. Se isso for verdade, se todos nós concordarmos com isso, em algum momento, quer dizer, seja a tecnologia, seja a evolução do carro elétrico, seja a evolução do uso da energia, sejam fontes alternativas de energia, biocombustíveis, esses combustíveis vão tomar parte do uso do petróleo. Isso significa que o petróleo vai acabar? Não. Isso significa que o petróleo perde a sua dominância como energético. Isso significa que em algum momento, essa perda da dominância, vão existir alternativas que vão fazer com que o mundo não precise mais tanto petróleo. E essa demanda pode, ao chegar no pico, cair rapidamente ou cair em uma velocidade imprevisível. Agora, o importante, olhando todos os cenários que tem, quer dizer, existe um cenário que diz o seguinte, um cenário que é da Shell, que chama Skies, não quer dizer que eles acreditam, o cenário é uma análise de um futuro que é plausível. Então, se o mundo quiser atingir em 2070 a redução de dois graus de temperatura, nesse cenário, você teria que tomar uma série de medidas que fazem com que em 2025 você tenha o pico de óleo. Em outros cenários onde isso não seja feito, você pode atingir o pico de óleo em 2035, 40, 45. Mas a pergunta não é se e quando, é o que acontece depois do pico de demanda, que eu acho que é o importante para o país a gente entender o seguinte, o nosso ativo que é o offshore, quando aconteceu o pico de demanda, eu acho que existe uma discussão que é inexorável de que o petróleo perde a capacidade de ter o preço alto como tem hoje. Então, existe a janela? Existe uma janela. O que a gente não pode dizer é quando, mas ela existe uma janela. E a partir dessa janela, o que você faz? Então, talvez a sua pergunta é, existe uma janela? Porque se discute hoje o pico de demanda no mundo, não pode se determinar quando. E a pergunta, talvez, existindo a janela, é o que deveríamos fazer para maximizar a, digamos, a monetização desse recurso para a sociedade brasileira? Lembrando que o Brasil produz o quê? Dois e meio milhões de barris dia, o mundo sem, oferta e demanda praticamente. Ou seja, a gente é dois e meio, três por cento do mundo em termos de produção. Em reserva, a gente está um pouquinho até... um desses cenários diz que em dois mil e setenta o mundo, quer dizer, o mundo vai chegar a mais de cem, cento e pouco, mas ele pode regredir e chegar a cinquenta milhões de barris por dia. Pela troca com outras energias que estão acontecendo. Pela troca por outras energias. Se bem que a demanda da sociedade por energia também está crescendo bastante, eu acho que é verdade. Mas, por isso que eu estou falando, é um dos cenários. Tem um cenário onde a gente simplesmente não teria a preocupação com a questão ambiental e você continua o crescimento da demanda por óleo. A gente precisa saber. que pode vir a alterar a condição recentemente alcançada de exportador líquido que o Brasil se tornou agora e relevante. Em média, no ano passado, um milhão de barris dias, isso não é pouca coisa. É uma receita de exportação extraordinária. Agora, isso tem que ser aproveitado e ampliado durante a janela porque é uma indústria, como vocês já comentaram, depende de investimentos de uma série de empresas porque o volume de recursos que a gente tem não cabe no portfólio de uma empresa só. Por mais que a Petrobras tenha tido um papel historicamente muito relevante, ela sozinha não arcaria com o programa de investimentos necessários para aproveitar essa janela. Então, é indispensável que a gente tenha um conjunto de condições regulatórias, tecnológicas, econômicas, como políticas para que a gente possa ter um conjunto de empresas aqui criando esse ambiente que permita a gente potencializar essa riqueza numa indústria que é provedora de efeitos de encadeamento para a economia que são extraordinários em matéria de emprego, tecnologia. E aí, eu queria... Só comentando, porque eu acho importante o que o Heldo está colocando, quer dizer, entendendo toda essa importância para a economia brasileira, eu acho que a ANP já tem... O próprio Décio tem falado muito sobre isso. Eu acho que talvez o momento que a gente está passando e a gente vai entrar em algumas outras discussões é que este debate tem que passar a ser central da sociedade brasileira se ele tem uma importância tão grande para a economia e inclusive, talvez até adiantando aqui a nossa conversa e a gente pode explorar isso um pouco depois, na própria pauta dos presidenciáveis para o futuro, se isso é tão importante e a gente tem um impacto tão grande na economia brasileira, por que não isso ser uma pauta de como é que o Brasil vai tratar e ser uma pauta dos presidenciáveis? Esse é um ponto importante. Mas eu queria aproveitar o Helder e fazer uma pergunta para ele que para mim ela é central. Existe um discurso de parte da sociedade de que abrir o mercado de exploração e produção de petróleo seria entregar a riqueza natural, nacional para empresas privadas ou estrangeiras. Como é que você vê isso? Eu acho que hoje esse discurso até existe, mas ele já é praticamente superado não querendo renegar as observações de um grupo que é minoritário hoje nessa discussão. Acho que essa discussão tende a ser superada até pelos elementos que eu aportei na intervenção anterior. Não existe condição de nenhuma empresa, seja ela estatal ou privada de sozinha arcar com um conjunto de investimentos que nos permita aproveitar essa oportunidade. E nenhum lugar no mundo. E nenhum lugar no mundo. Inclusive aqui. Então, nesse sentido, acho que é necessário que a gente tenha um bom marco regulatório que permita equilibrar a necessidade de atração de investimentos, que permita que as empresas alfiram uma parcela importante da renda, tenham lucros, etc. E que permita que uma outra parte dessa renda venha a ser revertida em forma de participações governamentais de maneira equilibrada para a sociedade como um todo. Então, é esse equilíbrio entre atratividade e rentabilidade de investimento e arrecadação que vai fazer com que a gente possa, voltando ao plano anterior, aproveitar a referida janela. Então, é nesse sentido que é importante. Hoje, a gente já tem aí uma experiência de 20 anos de, mesmo com a interrupção de organização de leilões, que mudou completamente o ambiente da indústria e que tem se revelado muito importante, se a gente ficar só em matéria de participação de governamentais, muito importante para o país. Inclusive, o debate presidencial acho que todo mundo tem que ter no radar que qualquer dólar a mais no preço do petróleo representa arrecadação. Nós nos tornamos um país petroleiro. É um benefício. É um benefício. Então, você tem a possibilidade, inclusive, de melhorar do ponto de vista macroeconômico a sua condição fiscal. e isso vem pelo preço do petróleo, por uma variável exógena, mas vem também pelo aumento da produção, que aí a gente tem que criar as condições para que essa produção possa se ampliar. E não esquecendo que a produção depende do investimento, que é onde você movimenta toda a cadeia de valor, gera emprego e tal, e tem esse efeito multiplicador na economia. Então, acho que é... Certo, perfeito. É, e essa questão eu vou deixar um pouquinho para o final para a gente conversar, se vocês permitirem, a questão da governabilidade e das próximas passos que o país possa ter. Mas eu queria aproveitar o Bedregal e fazer uma observação, uma pergunta. Obviamente que a variação deve ser enorme, águas profundas, águas rasas, terra, etc. Mas de cada milhão investido por uma empresa, o que fica retirado pela Petrolheira, o que é de fornecedores, carregado pelos fornecedores, o que são impostos, como é que é essa pizza, como é que é essa distribuição? Eu fiz um exercício um pouquinho diferente, mas eu acho que dá um pouco da dimensão, vamos dizer assim, de quanto é que é retido, ou seja, pela empresa e pelos governos, para dar, eu acho que, a importância da indústria na questão de governo técnico. Então, a gente fez um pequeno exercício, pegamos um projeto de 800 milhões de barris para produzir com custos e CAPEX iguais e apenas, ou seja, mudamos o regime fiscal de alguns países e comparamos o resultado em termos percentuais. Então, a gente presta esse exercício e para um branch, um barril de 60 dólares, só para ter uma ideia de quanto seria o retorno desse projeto em vários países. Para o mesmo volume, mesmo custo e mesmo OPEX. Então, a gente pegou como exemplo aqui o Brasil, um contrato do segundo round do PSA, a gente tem aqui retido, sei lá, 58% seria government take e 6% seria o NPV desse projeto para a empresa. Se eu vou para o outro extremo, ou seja, da escala, nos Estados Unidos, concessão, eu teria 36% de government take e 30% de NPV, ou seja, para a empresa. Atratividade. Atratividade. Então, você veja que, apesar, quando eu comparo, sei lá, o Golfo do México americano com pré-sal, incomparável, em termos de volume, em termos de qualidade e produção. Então, nós estamos deixando a reserva parada sem retirar. Na verdade, a gente está, eu não queria usar muito essa frase, podemos estar penalizando algumas empresas em função de termos de um governo alto. A gente também, acho que abre aqui até um tema aqui que é a questão também de eventualmente o governo, para os próximos rounds, tentar usar um limite do Profit Share do governo, porque, fazendo aí uma breve comparação com o que era aplicado e era bidado nos rounds anteriores com o Local Contra, de 80%, 90%, a gente observou que no presente várias dessas apostas de conteúdo não foram, ou seja, alcançadas, porque eram inalcançadas. Então, o meu receio é que no futuro, com esse Profit Share é tão alto, quando você for tomar a adesão final de investimento daqui a 10, 15 anos, você olha para esse Profit Share, hum, talvez o meu projeto não aguente seja um Profit Share tão alto. Então, talvez também, talvez dispensar uma fórmula flexível ou não de tornar o Brasil um pouco mais atrativo, apesar do recurso que é muito grande e de alta produtividade. Entendeu? Esse é um ponto importante, quer dizer, você fazer uma análise, quer dizer, talvez no momento de hoje, como já aconteceu no passado com a discussão do conteúdo local, você acha que é um bom negócio, mas no futuro os altos percentuais viram, na verdade, contra o projeto. Inibem até o investimento para a decisão de seguir. Eu tenho dúvidas, e acho que isso vai parte do nosso debate. quer dizer, eu acho que a gente precisa fazer muito mais estudos desse tipo para ter uma visão mais conclusiva. Por exemplo, fiquei muito surpreso nos últimos leis no Curestal com o percentual que foi dado em matéria de partilho, no regime de partilho, o percentual. Bem acima do esperado. Muito acima do esperado. Então, se a empresa está bidando nessa direção, que ela tenha feito suas contas, e tem, evidentemente, a gente não pode ter negócio sem risco. Então, tem uma parte do risco que pode ser que lá na frente ela possa vir a ter uma conclusão de que a rentabilidade que ela esperava não era exatamente a do ano zero. Mas isso faz, evidentemente, faz parte. Então, pode que faz, ou seja, a gente também, do lado, sei lá, eu também como sociedade, a gente também tem que tentar aumentar a chance para que o projeto ocorra. Ou seja, é claro que é muito bom receber agora um bônus de 5, 10 bilhões de reais, mas, eventualmente, eu também quero que esse projeto lá na frente vingue. Então, o México, por exemplo, ele já andou escutando um pouco, ou seja, o mercado, me parece que andou fazendo algum tipo de limitação para os contratos de partilha. Eu também fiquei muito surpreso também com os altos índices de partilha, o que eu acho que, no fundo, o fundo é bom, é bom desde que o projeto lá na frente ele aconteça. Então, essa é mais uma luzinha amarela para que a gente tenha tudo isso. Estude mais esse impacto aí. Remete um pouco ao que o Adair falou, aquele equilíbrio entre o que você concede para a empresa e o que você retira para o Estado da nação. Como você reparte a renda petrola e para a empresa como isso se torna atrativo usando as janelas de oportunidade sem perder o timing. E o interessante dessa discussão, se a gente olhar o modelo brasileiro, só para aproveitar essa discussão, é que existem países onde essa questão já foi superada. Por exemplo, a questão de você ter um percentual que você pida. Se você vai para a Noruega, a discussão toda é o seguinte, você recebe o bloco e todo mundo vai pagar a mesma coisa, só que vai pagar sobre o lucro. O que é uma forma muito mais inteligente de você tributar porque ela é mais progressiva, impacta menos o projeto que essa nossa forma de tributação é muito regressiva. E ela é ao longo. Ela é ao longo. O que significa que na Noruega, com a flutuação e com as oscilações que nós temos hoje, por causa dessa incerteza, você pode ter petróleo a 70, você pode ter petróleo a 40. Um projeto na Noruega, como você tributa o lucro, ele é muito mais robusto a essas variações do que um projeto que você tributa e receita. Muito antes você tem que prever o que pode acontecer. Então, é isso talvez um pouco que ele está trazendo, quer dizer, você tem um modelo fiscal na Noruega que não deixa de tributar, ele tributa bastante, ele somadas as parcelas, está certo que não é assim a conta, mas se fala em 78% de tributação, mas é uma tributação que você tributa renda. Proporcional e ao longo. Tem que existir renda para ser tributado, se não tem renda, não tem tributação. No Brasil, é o contrário, que às vezes pode causar, digamos, você atrasar um projeto ou dificultar a tomada de decisão porque você tributa receita. Com royalty, você tributa receita com participação especial e quando você fala do profit sharing, quer dizer, você está pegando a receita e partilhando a receita. Por exemplo, sem querer ir muito longe, mas a gente pode pegar o caso de Libra, que teve o bondo de 15 bilhões de reais, tinha também um profit share de 42%, se não me engano, quer dizer, ele teve que ser revisto, questão aí de waves, coisa e tal, senão, talvez ele não saísse do chão. Então, e eu acho que, a gente tem que dar até parabéns ainda à ANP e ao governo porque eu acho que entenderam, ou seja, a situação de mercado, das empresas é para que o projeto ande. Então, talvez também lá na frente, eventualmente, a ANP vai dar também de repente algum efeito necessário para que o projeto possa andar. Então, isso é importante ter os dois lados da moeda, é claro que a gente quer um maior retorno para o Estado, claro, mas a empresa também só vem se tiver algum benefício também para ela. Só vai ter retorno para o Estado se a empresa conseguir tocar o projeto. Seu projeto não existiu. não existiu. Posso mudar um pouquinho e perguntar ao Antônio o seguinte, nossas regras são nominadas como complexas, difíceis, as regras no Brasil. As regras como um todo, a regulação, apesar de eu já ter tido uma evolução muito forte. A questão é que nós temos, criamos situações em que às vezes os sistemas são dispares e você conecta sistemas que não estão isolados, não são muito fáceis. A pergunta é, como é que isso é fora do Brasil e como é que você percebe, você como IBP, as regras, regulação para petróleo no Brasil? Bom, Caminho, essa é uma pergunta interessante. Lógico que cada país tem o seu arcabouço regulatório. e como o petróleo, na verdade, existe no mundo inteiro, sempre os países acabam comparando como é que são as regras em cada um deles. E você tem um, eu diria o seguinte, existe uma certa coerência entre parte da regulação que existe nos vários países. Então, quando você vai falar, por exemplo, de processos que existem iguais no mundo inteiro, você fala, por exemplo, de unitização. Você tem dois blocos. Em qualquer lugar do mundo, você tem que ter uma regra, de como é que os dois vão ser produzidos juntos. Então, existem regras em vários países do mundo. E no Brasil também tem uma regra, só que a gente tem as adaptações, que são o que a gente pode chamar das joguticabas ou as adaptações. Dificilmente no mundo você vai achar a unitização de vários modelos de contrato. No Brasil, você tem. Você tem concessão, partilha, você vai ter sessão onerosa, extensão da sessão onerosa, tem aquelas áreas que não foram nem concedidas, a gente não sabe nem qual é o regime, se forem produzidos petróleo em uma área que não foi concedida, não está definido o regime. Se você vai unitizar, você tem que ter uma regra que consegue harmonizar tudo isso. Como o Brasil tem, por exemplo, essa complexidade, a gente tem que achar soluções para essas complexidades que são os joguticabas. Então, logicamente, o Brasil seria muito mais atrativo você ter regras mais simples, menos complexas, e no mundo, como o Bedregal mencionou, onde você vai precisar ser competitivo, que a sua regulação seja competitiva. Então, falando sobre esse futuro onde o Brasil vai precisar ser competitivo, as nossas regras precisam ser claras, as nossas regras precisam ser simples, as nossas regras precisam viabilizar que os investimentos venham e que a gente possa produzir petróleo. E nesse arcabouço, quer dizer, a gente pode colocar também toda a discussão de licençamento ambiental, porque licençamento ambiental é algo que existe no Brasil e no mundo inteiro. E não é discutir licençamento que você está dizendo que o Brasil precisa fazer um licenciamento que seja de pior qualidade do que qualquer lugar do mundo. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que sempre primar pela qualidade. Agora, o licenciamento tem um objetivo, por exemplo, de analisar o impacto no ambiente e verificar se você pode ou não pode ter aquela atividade. Em alguns lugares, como no México, você tem casos onde eles fizeram o primeiro leilão e dois anos depois você já tinha descoberto. No Brasil, a gente tem leilões que aconteceram, já se passaram quatro, cinco anos, você não tem um poço perfurado. Então, isso sim é uma jabuticaba. Quer dizer, a gente precisa entender, logicamente, sem diminuir a qualidade, muito pelo contrário, quer dizer, mas ter um foco e entender como é que a gente pode ser mais célebre. Não só nisso, mas numa análise de um plano de desenvolvimento, a ANP tem sido, tem feito revisões na sua regulamentação, buscando acelerar esses processos. Quer dizer, eu acho que existe como um todo no governo, na sociedade, a necessidade de que você tenha uma regulação mais simples, talvez menos jabuticaba, para que você seja competitivo e que permita a celeridade nos projetos. Deixa eu aproveitar e estender essa pergunta para o Helder, que foi diretor da ANP e trabalhou com regulação, obviamente, durante bastante tempo. Tua percepção de, por exemplo, Mar do Norte, Golfo do México e Brasil, em termos de regulação, nós estamos... aí depende do que que a gente vai falar, porque a regulação tem inúmeras dimensões, do ponto de vista da segurança operacional, a gente realmente tem um quadro regulatório que é apreciado e muitas vezes copiado por outros países. A gente tem um histórico com o indústito do petróleo que produz dois milhões e meio de barris por dia, muito baixo de problemas operacionais com danos ambientais. Então, pegando carona na intervenção do Antônio, o fato da gente ter um licenciamento que é incerto, o resultado é incerteza com relação em que momento a gente vai conseguir fazer o investimento de lanchar nessa área. Então, desse ponto de vista, se a regulação de segurança operacional funciona bem, mas normalmente ficam na mesma área, o operacional com o ambiental, o ambiental já tem mais problemas e problemas de coordenação até interinstitucional, ou seja, os órgãos ambientais como a própria NP, os órgãos estaduais, o próprio IBAMA. Então, acho que aí a gente precisa realmente dar um passo além para poder fixar um conjunto de rotinas que sirvam para que as empresas possam incorporar no seu cálculo econômico o tempo necessário que elas vão ter para o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental sem prazo é... É previsibilidade. Ou seja, no fundo, dá previsibilidade com relação a quanto tempo eu vou ter ou não vou ter aquela licença. mas esses processos se arrastam então, nesse sentido, a gente acaba tendo mais problemas do que no Mar do Norte, que no Golfo do México, etc. E é claro que tem aí outras dimensões, algumas delas a gente já tocou, como conteúdo local, etc. e tal, que conteúdo local é uma questão de, no fundo, política industrial. Política industrial. seria muito pouco ativo nessa área. Então, acaba sobrando muita coisa no Ministério de Minas e Energia e na ANP. E o... Como é o caso do Repeto também, que é uma questão meio tributária, aduaneira, mas que acaba caindo na mão. Não, e eu vou além. Acho que hoje você tem que ter o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação também dentro. Um projeto hoje de exploração offshore é completamente diferente de um projeto que começou a ser feito no ano 2000. Por quê? Porque tem uma série de novas tecnologias, robótica, inteligência artificial, nanomateriais, sensibilização dos poços, etc., que é completamente distinto do que você tinha antes. Então, isso envolve uma política que tem que estar adaptada, inclusive, à incorporação de tecnologias que podem ter até um caráter disruptivo, mas que venham a servir depois a abaixar os custos lá na frente. Deixa eu conectar essa tua parte com a questão da monetização das reservas, as tecnologias, a revolução que está acontecendo e a monetização. Tem alguma... Como é que você enxerga? Então, acho que a grande questão é que o setor de energia está passando por uma transformação que é sem precedentes. Durante mais de um século, se a gente pegar o setor elétrico, era gerar, transmitir e distribuir. Conjunto de inovações, inovações incrementais, mas hoje esse setor está passando uma tremenda transformação. Você fragmenta um pouco a demanda, a questão da escala e da verticalização ficam em xeque, novos modelos do negócio estão surgindo, não só pela entrada dos renováveis, mas a questão de geração distribuída. Então, você muda muito esse setor. Do setor de petróleo, idem, não é à toa que muitas empresas falam que agora querem ser empresas de energia e isso vai em linha com aquilo que a gente falou, o Antônio mencionou muito bem, o Acordo de Paris gera um conjunto de compromissos para os países que se uma parte desses compromissos foram arrados, a gente vai ter uma transformação muito importante. Isso requer, obviamente, uma adaptação dos marcos regulatórios e das políticas setoriais que passem a entrar em fase, em linha com esse conjunto de transformações. Posso aproveitar esse ponto porque eu acho importantíssimo, até porque a gente está falando de várias questões, regulação, a questão da transformação tecnológica e até da janela de oportunidade. Isso me traz um ponto que eu acho que seria importante a gente voltar àquela discussão que talvez a gente vai discutir com a janela dos presidenciáveis que é o seguinte, quando você tem uma janela de oportunidade, que foi a pergunta que você fez, tem uma janela e a conclusão é que ela tem, a gente não pode definir a data. Quando você tem uma janela, o que você faz? Você tem que fazer com que você, entre leiloar e produzir petróleo, a sua janela de produção seja mais curta, porque a única forma de você garantir é que você monetiza mais rápido as suas reservas e você ainda captura essa janela de oportunidade. No Brasil, hoje, entre vender um bloco e produzir petróleo, você pode demorar até 10 anos. Até mais. Até mais, tem blocos 7, 10 anos. Quando, na verdade, se você tem uma janela, a regulação, todo o arcabouço regulatório deveria promover e facilitar com que essa janela fosse cada vez menor. Porque você imagina entre vender um bloco e produzir petróleo se você passasse a ter um ciclo de 4 anos. Quanto de valor isso não adiciona para a sociedade brasileira? Quanto de emprego a mais ele não traz? não traz quanto de impacto econômico? Então, esse é um aspecto. E outro aspecto, só que eu queria aproveitar rapidamente e aproveitar do que o Helder colocou, que é a disrupção tecnológica. Esse é um ponto importantíssimo. Estou voltando da OTC. Se falou muito, mas muito em tecnologia. Muito. Na tecnologia, na internet das coisas, na indústria 4.0, digitalização, como isso vai ser disruptivo. E talvez a gente esteja olhando hoje para 2022, 2023, 2024, quando o Brasil vai retomar um volume grande de investimentos, que vai amadurecer todo esse portfólio. E aquilo que vai ser a indústria lá em 2024, 2025, 2026, vai ser completamente do que é hoje. E esse foco... 24 para a indústria é amanhã. É amanhã. Só que para a tecnologia, entre hoje e 2024, muita coisa vai acontecer. E aí eu acho que é um outro ponto importante do ponto de vista regulatório e da política que a gente tem que implementar. Nós não podemos perder essa janela de oportunidade, também do ponto de vista tecnológico e do parque da nossa cadeia de fornecimento. Então, volta a um outro ponto regulatório importante, P&D, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Se nós não formos capazes de fazer os investimentos e começar a desenvolver essa indústria do futuro de 2023, 2024, 2025, 2026, o Brasil pode estar fora do jogo, do fornecimento de parte importante dos equipamentos que vai acontecer. Então, tem uma parte importante de política que precisa ser pensada agora para que a gente possa capturar esse volume no futuro. e que tenha a ver com aquilo que o Helder comentou do Ministério de Ciência e Tecnologia que precisa entrar nesse jogo para formatar essa política industrial das camadas de fornecedores até a pesquisa, porque a gente não está completamente resolvido. muito interessante o que o Helder falou e também o Antônio. Primeiro que acho que a questão também da tecnologia, ela não tem que ter limites, ou seja, quando eu falo de limites, é algum grupo, seja da ANP ou do governo, definindo o que você tem que fazer. Eu acho que as empresas que estão justamente com o desafio à sua frente, são elas que têm que digitar, ou seja, que temas têm que ser abordados. tem já um dinheiro já aprovado para isso daí, só que ele é muito aprisionado em função de que alguém diz que você tem que mexer só com isso ou com aquilo. As empresas, junto com as universidades e ser tecnologista, é que tem que definir isso e tomar seus riscos quanto à pesquisa. O Brasil, de modo geral, ele é punitivo ao empreendedor, e eu acho que isso é um empreendedorismo, então a gente teria que reverter um pouco isso daí. Para dar só um pequeno exemplo de tecnologia, há três anos atrás, quando a gente falava de cheio gas, cheio oil, o break-even médio americano era em torno de 770 dólares. Hoje está em torno de entre 30 e 40 dólares com uma adventa da tecnologia. Ou seja, eu consegui baixar os custos de produção e conseguir aumentar recursos recuperados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem chegar em 2025 a quase 14 milhões de bairros por dia se o petróleo ficar acima de 60. De cheio? De cheio. Não, total. total eles produzem 7 e cheio 3 a 10? Não, no total já passou 10 já. 10,6. Cheio 3 ou 4 e comercial em 7. Então o total pode chegar... E consome em 19. Isso vem com tecnologia. Então, ou seja, eu sei que também tem alguns poços aqui do pré-sal que já foram testados que poderiam chegar até 70 mil bairros por dia, segundo algumas fontes aí. Mas, de novo, tem questão tecnológica, tem... Mas o Brasil não aprendeu ainda a coordenar esse sistema complexo todo ainda, né? A gente está quase chegando lá, mas... A Petrobras fez, fazia e fez muito, faz isso através do CEP, tanto é que a Petrobras é o que é, como a empresa de um terceiro mundo, ou seja, do poço à bomba de gasolina, porque se investe muito em tecnologia. Agora, e também, quando eu olho, 15 anos atrás, com a de venda da NP, e você vai nas universidades hoje em dia, tem muita tecnologia sendo colocada lá dentro. É outro mundo. só que a gente tem que manter esse investimento contínuo. Não pode parar como se parou agora por causa da crise do pré-salto. Você desmonta tudo. Desmontou tudo. A gente tem o parque tecnológico aqui no Rio de Janeiro todo desmontado. Isso, para mim, é um crime... Mas tem limitação regulatória que o dinheiro não pode ir para o parque tecnológico. Pois é, então, essas coisas a gente precisa analisar. Tem que analisar isso daí. E, de novo, da liberdade, claro que a liberdade é descontrolada, para as empresas junto com os... de fazer as pesquisas que somente de ponta, só que tem que definir isso aí, não o governo. Entendeu? E aí, Antônio está viajando para Brasília, que ele viaja muito, e senta do lado de um candidato à presidente da República, ou candidata. E o que ele diz para a área de petróleo, para esse candidato? Primeiro, eu faço questão de explicar para ele que ele entenda o benefício que o petróleo pode ter para a sociedade brasileira. Porque, se você não entender esse ponto, você não se motiva a poder ter políticas específicas para o setor que possam justamente viabilizar esse benefício para a sociedade brasileira. Porque, às vezes, muito pouca gente conhece esse verdadeiro impacto. Que é, e hoje, principalmente, quando a gente fala petróleo, muita gente pensa, ah, não, aquela discussão do petróleo, se vai ser monetizado ou não. O petróleo só gera riqueza para esse país se ele é produzido. Petróleo debaixo da terra, valor econômico para o país ele não gera nenhum. Então, essa é a primeira questão que é importante. Então, ele vai gerar o valor econômico se houver investimento. Foi o que o Bedregal colocou, que você seja competitivo para atrair investimento. E esse investimento, quando ele é feito, ele é bilionário. E o que ele faz? Ele gera milhares de empregos. Empregos de boa qualidade. Então, esses empregos de boa qualidade têm um efeito socioeconômico. Quando a gente fala de petróleo, pouca gente enxerga o efeito socioeconômico. Todo mundo pensa no pagamento de imposto. Pouca gente pensa no efeito socioeconômico. Esse efeito socioeconômico, eu diria até hoje para o Rio de Janeiro, um Estado que passa por uma situação até de crise fiscal e principalmente de segurança, a gente vai resgatar as pessoas dessa situação não é com o exército na rua, é com o emprego. O petróleo pode trazer um emprego. E esse emprego de boa qualidade, ele tem um impacto porque a pessoa ganha bem, ela tem uma renda que ela pode gastar e não só gastar como família, mas você tem que imaginar as cidades como o Macaé. Até a padaria da esquina depende do petróleo. É o cara do Uber, do táxi, do transporte. Sem falar na cadeia de fornecedores direto específica, que tem várias camadas, até componentes. Estão falando do salário. Agora, você pega a cadeia de fornecimento que é uma cadeia longa e de alto valor agregado que você tem, você movimenta, quer dizer, não só no Estado, mas ao longo dos Estados brasileiros, cadeias longas de fornecimento e de altíssimo valor agregado que tem os seus empregos gerados e que movimentam a economia brasileira. Quanto é do PIB hoje o petróleo? Olha, a última avaliação que o IBP fez dá conta que seja algo em torno de 4,5% a 5% do PIB. Direto e indireto. Agora, quando você considera os efeitos cumulativos, você pode chegar, tem gente que cita números de 12, 13, esses não são números de PIB direto. Agora, se você considerar os efeitos na economia brasileira, o efeito pode ser muito maior do que esses 4% ou 5%. Lembrando que a gente está falando de um segmento da economia brasileira, se ele responder por 5% do PIB, é uma enormidade. E se o efeito multiplicador que ele gera aí, talvez o Helder até possa comentar mais, se o efeito multiplicador que ele gera, aquele potencial que ele tem de movimento à economia for positivo, sem dúvida nenhuma, é algo que eu imagino que qualquer candidato tem que dar atenção. E se você explicar para ele a janela de oportunidade e como é que a gente captura esse valor para o país, não tem dúvida que eu diria para ele que o foco tem que ser em uma agenda de petróleo positivo. Vou então descendo, vocês vão tomar um café junto, vocês vão comemorar. Helder, quer falar, porque você deve ter uma experiência muito boa nessa questão também de como isso... Eu vou menos à Brasília do que hoje, do que o Antônio, acho que esse ano nem fui ainda à Brasília, mas se por acaso eu tivesse candidato, eu devolvi o sanduíche, ficava com guardanapo, e ali anotaria algumas coisinhas para deixar para ele. Em termos de, olha, olha o que representa esse volume de investimento, o que representa em receita de exportação, o que representa em termos de emprego e, sobretudo, o que representa em termos de arrecadação, que é um setor fundamental. E como ele vai ter quatro ou oito anos, nesse horizonte a gente vai ter uma indústria de petróleo ainda muito ativa e que precisa ser potencializada em termos de poder aproveitar os benefícios econômicos que todos nós aqui já discutimos e concordamos que ela engendra para o resto da economia. Então, nesse sentido, acho que é importante que o futuro presidente tenha isso em mente. É claro que hoje tem uma discussão muito grande sobre o papel do petróleo no futuro, no longo prazo e que é relevante. e a gente, como eu falei aqui, tem que estar adaptado para ter políticas setoriais que contemplem a transformação energética. Mas isso não quer dizer que o petróleo vai deixar de ser importante num longo período ainda de tempo. Não sabe exatamente qual é esse período, mas é longo. Ele é longo. É geral. Antes de 2030, 2040, no plano mundial e aqui para a gente com certeza também. E só um ponto, quer dizer, só para que a gente tenha claro, o pico de demanda não significa que o petróleo acabe. Quer dizer, ele vai ficar, como ele disse, anos e anos ainda relevante. Não sabe a curva de decaimento. Não sabe a curva de decaimento. Ele não desaparece. O Brasil, com o petróleo do pré-sal, faz parte de um clube onde o petróleo é muito competitivo. Mesmo que a demanda caia, eu sendo competitivo, eu ainda estarei participando e vendendo óleo para esse mercado consumidor lá na frente. Mas, de novo, desde que eu produzo o petróleo. Algumas simulações que nós fizemos, o Brasil poderia estar produzindo em 2040 entre 6 e 7 milhões de bares por dia. Consumindo 3, 4. Então, se hoje já era benefício com 2,6, 2,7, que seja, imagina. Em 2040. Nós esqueçamos, no Brasil, também para os presidentes, tem o pré-sal, é importante isso. A gente tem também os campos maduros ou marginais, onshore, que hoje produzem 100 mil bares por dia, mais ou menos, de óleo equivalente, que também pode movimentar uma cadeia também que é menor, mas tem um efeito multiplicador na sociedade, enorme, na região Nordeste, principalmente. Mas, incentivar isso. Muito bom que é o pré-sal, a questão de se atingir o número de pessoas, em termos de empregabilidade, como ele falou. Um copo de petróleo lá é a venda, é a padaria, é o mercadinho, e tudo mais. E hoje, o core business da Petrobras não são esses campos, mas poderia ser para nós quatro aqui, se nós fomos donos de um efeito de petróleo, seria o nosso core business e produzir 100 mil bares por dia. E nós íamos tentar fazer o melhor que pudéssemos para melhorar aquela produção. Então, é também importante que se pense também, eu sei que o governo está pensando nisso, tentando baixar aí o royalties dos campos maduros. Agora, a questão é tornar esse mercado também líquido, ou seja, o empresário, o investidor, ele tem que ver a oportunidade de entrar, mas também tem que sair, de monetizar seu óleo ou seu gás. Isso é importantíssimo. E, só para finalizar, a questão tecnológica. Esse dinheiro que vem do petróleo, o petróleo em qualquer lugar do mundo, ele também produz muita tecnologia. Então, se não, a gente também fomos possíveis de alavancar a questão tecnológica, quem sabe a gente crie aqui um mini válido do silício, criar uma Google da vida, uma Apple da vida. Isso, por si só, também gera um benefício enorme para a empresa. Está certo? acho que o presidente, além do que foi falado aqui, também tem que pensar com muito carinho na parte tecnológica, na parte empreendedora do país, que é muito fustigada, vamos dizer assim, pelas políticas presentes. Bom, deixa eu agora perguntar para os três, para ver quem. Há risco de reversão, quer dizer, as eleições estão chegando, outubro está aí, quer dizer, janeiro a gente começa uma nova vida. Qual a probabilidade, qual a chance, qual a análise que vocês fazem de risco de reversão dessa tendência de abertura, BIDs, das estações, motivação da cadeia de óleo e gás? Bom, eu vou começar. O primeiro, eu acho que é importante a gente pensar, quer dizer, a percepção da indústria do petróleo e eu estive, voltando do OTC, esse foi um assunto que foi perguntado várias vezes, eu acho que foi uma unanimidade o que a gente ouviu que todos os comentários davam conta que a percepção da indústria e isso é importante para o Brasil, o Brasil tem uma reputação que o Brasil não rasga contrato. Então, daquilo que existe, das obrigações que eu assumi, dos contratos que eu assinei, não existe expectativa de que isso seja revertido, o que já é muito importante para que a gente continue como um país atrativo. O segundo ponto é o seguinte, se todos nós aqui, como foi discutido, acreditamos que o petróleo tenha esse efeito tão importante para a economia brasileira, a expectativa é que qualquer que seja o presidente, ele vá ter que dar atenção a esse setor em benefício da sociedade brasileira. O que nós podemos discutir é qual é a velocidade da continuidade da evolução, que aí pode ser mais rápida, mais devagar, dependendo de quem for o eleito. Agora, talvez na nossa perspectiva é que é inexorável que ele vá continuar evoluindo mais rápido ou mais devagar porque é importante para o país e qualquer presidencial vai ter que dar atenção a essa questão. Eu acho que o risco, como você mencionou, é baixo. Eu acho que hoje a gente tem um conjunto de fundamentos setoriais no Brasil da indústria do petróleo que são muito bons. A gente tem tecnologia, tem gente capacitada, tem um marco regulatório que funciona, que está aí apesar das complexidades etc., que é reconhecido e respeitado lá fora. Tem um volume de recursos já descobertos dos maiores do mundo. Então, nesse sentido, você ter uma reversão, uma guinada na condução do desenvolvimento de uma indústria que hoje está aí com esses fundamentos sólidos, eu acho que teria... Eu não vejo, considerando até o espectro de possíveis candidatos hoje, uma possibilidade de uma reversão. Onde a gente falou é a questão da velocidade, de ajustes, etc. mas acho que se as assessorias fizerem os trabalhos bem feitos, eu acho que isso... O trend, a continuidade desse processo com ajustes, etc., é o que me parece o mais plausível e desejável para o país. Eu também concordaria com os dois também, eu acho que eu também não vejo risco, se há um risco eu diria que é muito pequeno. Acho que a velocidade realmente dos acontecimentos acho que pode variar em função de um candidato ou outro. O setor é muito importante eu acho que para a nação como um todo. Até um pequeno exemplo, a gente fez também uma chamativa dos volumes excedentes que poderiam ser evaluados no futuro se eles começassem a produzir em 2024, 2025, só o volume excedente, se eu pegar um volume médio de 6, 7 bilhões, poderiam estar gerando de government take em 2030, por exemplo, 15 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro para qualquer tipo de governo você jogar isso para trás. Então, é importante, claro, que cada governo vai ter um pouco da sua ideologia que guia o seu senso político, mas, como o Antônio falou, é importantíssimo que se dê a importância que deve ter o seu gênero de petróleo. Eu acho que é um consenso, porque o trem é de... Mais algum comentário, senhores? Eu acho importante, quer dizer, esse tipo de debate que a gente está fazendo, que eu acho que foi de altíssima qualidade até pelos participantes, é importante porque talvez a sociedade precise entender isso até para que a gente possa ter esse entendimento no momento da eleição de como o petróleo pode beneficiar a sociedade brasileira e como é importante que o candidato esteja comprometido com uma agenda positiva, até porque, como o Aldo falou, é difícil enxergar uma ruptura, mas que existe um comprometimento com isso. E lembrar também o seguinte, a ANP, quer dizer, é um órgão independente, é diferente de você ter... Existem políticas de governo e a ANP, ela implementa isso, mas ela tem um timing, frame diferente. E a ANP continua lá na sua rota fazendo o seu trabalho. Então, eu vejo com esse conjunto a gente tem condições de passar por esse momento de incerteza sem grandes sustos. também agradeço o convite e também vejo que acho que com ações fortes que o governo pode tomar, olha lá, dois anos atrás do Brasil e hoje, apesar de ainda termos outros obstáculos a percorrer, a gente teve um avanço significativo, saímos de um período quase estagnado, vamos dizer assim, para um período de abertura do Brasil. O Brasil voltou a ser rotas postas no mundo, apesar de todos os problemas que a gente ainda tem hoje no Brasil, ou seja, é um hot spot no mundo inteiro e a gente não pode perder essa oportunidade. Não, acho que foi, só tenho que me associar aos colegas e a você, agradecer o convite, acho que foi um ótimo debate, uma ótima conversa, acho que outras virão, acho que aqui ficou muito claro que passar da geologia para o conhecimento de geológico depende de muita coisa e aí você tem essa dimensão tecnológica, não é à toa que hoje os cenários dos outlooks de grandes empresas já contemplam energy technology outlooks, então a gente está num momento realmente de transformação, mas que é fundamental para países que têm essa dotação extraordinária como nós temos de continuar aproveitando e trazendo os benefícios derivados da produção de petróleo e gás natural para o restante da sociedade. Muito bom. Agradeço ao Antônio, ao Hélder, ao Vedregal. Obrigado. e aí e aí Obrigado.